É um tapa na cara de um recalcado Vem o dozinho bola gritando no pé Vivenciando uma vida de glória Parece até shake de tanta mulher Se eu tô no momento diz que eu sou marreto Nós é um tormento chamando a atenção Ouve um ronco da magrela Quando eu entorto minha mão Domingão, vem pro bom Hoje é papo de milhão A Juli é de dourada De estacar o cordão Eu passei, foi na rua Tá firmão, nada muda A firma tá forte, nós é piloto de fuga É um barulho da 160 Tá cantando até de manhã É um barulho da 160 Tá cantando até de manhã Para o DJ É um tapa na cara de um recalcado Vem o dozinho bola gritando no pé Vivenciando uma vida de glória Parece até shake de tanta mulher Se eu tô no momento diz que eu sou marreto Nós é um tormento chamando a atenção Ouve um ronco da magrela Quando eu entorto minha mão É um barulho da 160 Tá cantando até de manhã É um barulho da 160 Tá cantando até de manhã É um barulho da 160 Tá cantando até de manhã Eu sempre pondeiro mano de Gil Eu sempre pondeاد Eu sempre pondei Não tao erro Tá cantando Ai, 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 ai Ai, 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 ai Amém.